E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje tem sorteio pra vocês de pala de escara e de um pacote do fundador. Mano, o que que vem do pacote do fundador se você não sabe, certo? Eu vou explicar pra vocês aqui. O pacote do fundador inclui 20 baús, certo? A exclusiva montaria cavalo de fogo, olha aí. Uma arma e aparência de campeão exclusiva para o Fernando, ou seja, aquela skin completa dele que parece o deus da guerra lá pegando fogo e tal. Maneirona, né? Exclusiva do pacote do fundador. Além disso, você vai desbloquear todos os campeões que você tem agora e todos os futuros. Fora isso, ainda você ganha muito dinheiro e muitas gemas, muitos cristais, certo galera? Então, tudo isso aqui vai no pacote do fundador, pro ganhador, beleza? E como é, né, finalmente, como é que você vai fazer pra participar? Atenção, porque são só duas regras, certo? São dois regulamentos que você vai ter que seguir, mas... Bagulho aqui no canal é outra coisa, velho. Eu exijo que as paradas sejam feitas direitinho, beleza galera? Pra não ter negócio de chiada depois, né? Ah, eu fiz e não ganhei, cara. Se não seguir o regulamento, não vai ganhar, realmente. Eu vou passar o prêmio pra outra pessoa. E a gente sorteia de novo, beleza? Então, atenção, as duas regras. Primeira regra. É... Primeira coisa que você tem que fazer. Se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo. Pronto. Feito isso, segunda regra e última. Turma, você vai contar quantas vezes aparece a imagem do baú. Essa imagem que tá aparecendo aqui agora. Vocês estão vendo essa imagem? Pronto. Exatamente essa imagem. Vocês vão contar quantas vezes ela aparece durante todo esse vídeo. Durante todo este vídeo. Beleza? Pode aparecer essa imagem do lado direito, do lado esquerdo, embaixo, em cima, no meio. Mas eu quero que vocês contem quantas vezes. E vocês vão me mandar lá no Twitter. Mas pra isso, vocês têm que me seguir no Twitter. É arroba magegamer07. De novo. Arroba magegamer07. Me seguiu lá no Twitter. Vocês mandam essa mensagem lá. E aí o Twitter, ele organiza pra mim, por ordem, por ordem de quem mandou primeiro. Ou seja, a primeira pessoa que me mandar o número correto de vezes que a imagem do baú apareceu nesse vídeo. Neste vídeo, vai ganhar. Atenção, não confunda com outras imagens. A imagem é essa que tá aparecendo aqui na tela. Agora. Beleza, galera? Então é isso aí. São só esses dois passos aí. Vocês já vão estar participando pra ganhar esse exclusivo pacote do fundador. Que é muito maneiro. É muito bom mesmo, galera. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte a todo mundo. Não tenham pressa em contar. Conta direitinho e manda lá pra mim. Beleza, galera? Valeu. Falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.